Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui pra vocês a segunda etapa da Copa ECPA e mais um episódio da nossa série Correndo por um Sonho. Vem comigo que a corrida hoje tá muito legal e tem um negócio muito bacana pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, vou fazer um resumão aqui da corrida que foi hoje aqui no ECPA. Eu tô muito, mas muito feliz, eu não consigo nem expressar direito em palavras pra vocês o quanto que eu tô feliz porque demorou muito pra esse momento chegar, mas hoje ele veio. Gente, foi um final de semana que eu posso descrever como mágico porque eu fiz os dois treinos de manhã, mantive um tempo legal no primeiro treino, no segundo treino eu já tive uma melhora muito grande com as dicas que eu peguei ali no pessoal da telemetria, no quali eu fiz um tempo muito próximo ali do treino dois, tava um pouquinho mais quente então os tempos pioraram um pouco e eu consegui largar de quarto colocado aqui no ECPA. Correida largando ali perto dos ponteiros e foi maravilhoso. A primeira largada que eu fiz, eu errei porque eu tentei largar de segunda marcha, perdi o ponto da troca e isso ocasionou que eu ficasse um pouco pra trás, mas eu consegui correr atrás, consegui recuperar, tomei algumas posições e na relargada eu larguei um pouco mais forte, eu larguei de terceira marcha e aí deu certo, eu consegui me manter na frente e foi uma corrida maravilhosa, com muitas disputas, foi uma corrida muito limpa mas foi bem cansativa porque tava muito, muito quente como é comum aqui no ECPA, o calor sempre tá aqui conosco e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.